A CUSAÇÃO Eu dava o cu, eu dava o cu, eu dava o cu, coração por ela Só fez uns bró, só fez uns bró, só fez uns bró com os cozidinhos para o jantar Padilho Pinto, Padilho Pinto, Padilho Pinto e eu para bem cozinhar Ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado Então na cabeça isto está pesado, ele é culpado, ele é culpado